Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém, amém. Que bom ter esse tempo de nos juntar, de nos reunir novamente depois de tanto tempo, né? Como o irmão Adelício falou. Eu vou me apresentar rapidinho, porque vocês estão percebendo que eu falo um pouquinho estranho, né? E é porque eu sou argentino, graças a Deus. Não, brincadeira. Eu não vou entrar na questão de futebol, nada disso. Eu só vim pra compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que é o que nos une, né? Que traspassa barreiras, que atravessa culturas, amém? E eu quero convidar irmãos que possam abrir as suas Bíblias hoje, nessa noite. Na primeira carta de Paulo, os Coríntios. A primeira carta de Paulo, os Coríntios, no capítulo 9. Do versículo 24 ao versículo 27. Primeira de Coríntios 9, do 24 ao 27. Todo mundo achou? Amém. A palavra do Senhor diz assim. É a mesma versão que eu tenho. Vocês não sabem que numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram pra vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio... Um prêmio o quê? Um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém. Amém. A palavra do Senhor é muito, muito preciosa. E eu pensei durante uns dias, quando o irmão Aderson me estendeu o convite para vir pregar aqui, para compartilhar a palavra hoje, nessa noite. Qual a palavra que eu posso trazer para essa juventude? Qual a palavra que Deus pode falar com a gente nessa noite? E eu não sei se vocês, mas eu gosto muito de assistir jornal, assistir TV. E ontem teve um evento muito importante que começou. Não sei se vocês podem chutar, vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando. As Olimpíadas, exatamente. Os Jogos Olímpicos começaram ontem. Só que faz dois mil anos, mais ou menos, o apóstolo Paulo falou também dos Jogos Olímpicos. Era um outro contexto, numa outra cidade, numa outra língua. Mas ele estava falando exatamente do que a gente está vivendo hoje. Naquele tempo, Paulo estava falando para uma igreja que sabia muito bem o que irá nesses tipos de esporte, o que irá nesses Jogos Olímpicos. Mas você pode pensar, ué, mas os Jogos não são tão velhos assim? Deve ter cem, duzentos anos que começaram a ter a cada quatro anos. Mas Paulo fala para essa igreja de Corinto, porque naquelas ideias de Corinto, a cada dois anos, eles tinham também os Jogos Olímpicos. Eles tinham um jogo que se chamavam Jogos Ítmicos. Que era exatamente a mesma coisa. Eles tinham um prêmio, eles tinham uma preparação, eles tinham concorrência naquele tempo. E todo mundo, todo atleta, o alvo daqueles atletas, era poder participar daqueles Jogos. Assim como é hoje também, né? E... Eu pensei, mas... O que que a gente pode... Como a gente pode se comparar com aqueles atletas? Como a gente pode se comparar com os atletas de hoje? A gente parece que está tão longe daquela realidade dos atletas, dos esportistas. Eu gosto muito do esporte, não sou tão bom para praticar, mas sim para assistir. E eu sempre gosto de ver como que eles se treinam, como que eles se preparam para um evento assim. E Paulo dá três lições para nós, e eu não vou demorar muito tempo. Mas Paulo dá três lições para nós como cristãos, nas quais nós podemos, como cristãos, imitar e tentar... Tentar nos comparar com aqueles atletas, sabe? Tentar colocar nos mesmos, no mesmo lugar. E... E ele não está falando desde o ponto de vista de alguém que... Ah, tá bom, eu vou falar para vocês, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Vocês têm que ser assim, assado. Não, ele está falando desde a prisão. Quando ele escreve essa carta, ele não está no sofá sentado assistindo a Netflix. Quando ele escreve essas palavras, ele não está curtindo a vida lá na praia. Ele escreve essas palavras como aquele que já sabe o que está falando. Como aquele que tem experiência, que tem a vivência para falar o que ele está falando. E a primeira lição que o apóstolo Paulo dá para nós, como cristãos, mas para a juventude nessa noite, é que nós temos que correr com disciplina para alcançar o prêmio eterno. Amém? Paulo nos dá três lições nessa passagem aí, para alcançar e correr o prêmio... Para correr e alcançar o prêmio eterno. E a primeira lição é que nós devemos correr com disciplina, irmãos. E parece que para a juventude, a disciplina, ser disciplinado é uma coisa que talvez não é muito provável, né? Eu não sei vocês, eu só me considero jovem, tenho 27 anos. Para mim a disciplina é uma coisa muito complicada. Acordar cedo, ter um tempo para estudar, um tempo para... O horário certo para comer, para dormir, para sair. A gente na juventude, às vezes a gente não gosta muito da disciplina. A gente quer ter liberdade para fazer tudo o que a gente quiser. Mas aqui Paulo está lembrando a igreja de Coríntio. Está lembrando essa noite a igreja, os jovens de São Paulo. Que nós devemos ser disciplinados para alcançar o prêmio eterno, irmãos. É difícil, eu sei que é difícil. Mas Paulo quando fala para essa igreja também, ele sabe o difícil que era para eles serem disciplinados. Eles, tudo atleta, tem que ser disciplinado em todos os aspectos. A disciplina daqueles atletas não era apenas só treinar. Eles tinham que se avistar de certas comidas. Eles tinham que se avistar de ter, quando eles eram casados, de ter relacionamento com o cônjuge. Eles tinham que abrir mão de muitas coisas. Para conseguir aquela disciplina. Eram três anos de disciplina muito, muito forte. Não tinham férias. Só por um prêmio perecível. Mas Paulo, nessa noite, fala conosco. Que nós devemos ter aquela mesma disciplina, irmãos. E aí eu fiquei pensando, mas como que a gente pode se comparar com a disciplina que tinha eles? Para eles ser até mais fáceis, eles têm que ir para a academia, eles têm que correr, eles têm que, sei lá, cuidar da alimentação. Mas nós, como cristãos, como que nós podemos ser disciplinados na casa de Deus? Sendo filhos do Senhor? E eu, quando comecei o seminário, eu estou estudando teologia aqui em São Paulo faz três anos. Quando eu comecei o seminário, um dos primeiros livros que eu tive que ler, era o livro de um pastor que se chama Richard Foster. Esse livro fala sobre a celebração da disciplina. E nesse livro, o autor, ele fala sobre alguns tipos de disciplina que nós podemos ter como cristãos. A disciplina não é só para o pessoal do mundo, não é só para quem está fora, para o esportista. Ele fala que essa disciplina pode ser para nós também. E eu coloquei aqui algumas disciplinas que o pastor Foster fala. E eu vou comentar com vocês. Vocês vão pensando dentro de vocês, será que eu sou disciplinado? Será que eu cumpro com aquela disciplina? Será que meu coração se esforça em cumprir com aquela disciplina, assim como os atletas se esforçam? A oração é uma disciplina que nós podemos ter como cristãos. O jejum, como está a nossa disciplina de jejum, irmãos? Como está a nossa disciplina de meditar e estudar as escrituras? Às vezes a gente acha mais fácil, mais confortável chegar no culto e que seja o pastor que apresenta a palavra para nós. Mas nós devemos ter o hábito, o costume de meditar nas escrituras. A submissão é uma disciplina cristã. Paulo fala disso, Jesus fala disso. O serviço, irmãos. Como está o nosso serviço ao Senhor? Nosso serviço à igreja do Senhor? A adoração e a celebração. Mais uma disciplina. E hoje nós viemos aqui para adorar e para louvar o Senhor. E nós sabemos que tem muitas disciplinas, talvez, que a gente não consegue cumprir assim, não consegue levar tão... Não sei se fala levar a sério, mas tentar dar o nosso 100%. A gente falha, a gente falha, a gente erra. Mas os atletas, quando Paulo fala para aquela igreja, os atletas falham, mas eles continuam tentando, eles continuam se esforçando, eles continuam praticando até chegar a cumprir com aquela disciplina. Eu não sei vocês, mas eu vejo aqueles futebolistas, aqueles jogadores de futebol, que eles só jogam pelo dinheiro, a maioria. Eles só jogam pelo que o futebol dá para eles. E eles se esforçam de uma forma, eles treinam, eles se disciplinam, eles não comem... A gente gosta muito na Argentina de comer churrasco, e aqui também, né? Eu vejo as férias do Messi, né? Ele comendo só uma frutinha, um franguinho. Dormindo cedo, acordando cedo. E nós, como cristãos, irmãos? Nós que devemos fazer aquela disciplina para obter um prêmio eterno que o Senhor prometeu para nós. Como está a sua disciplina? Essa é a pergunta. Uma das perguntas que o Senhor tem para você nessa noite. Como está a nossa disciplina? Paulo, que é quem escreveu essa carta, ele sabe muito bem disso, irmãos. Porque a gente lembra da história de Paulo, a gente lembra quando ele estava indo o caminho a Damasco, quando ele estava indo para perseguir os cristãos, mas no meio ele se encontra com Jesus. O que acontece aí? Ele tem um encontro, ele muda a sua visão do mundo, ele começa a acreditar naquele que ele estava perseguindo, só que não é automático que ele começa a se tornar um servo do Senhor. A gente às vezes não sabe esse detalhe, às vezes a gente esquece disso, mas se ele fala que ele passou 14 anos da sua vida na Arábia para se treinar, para se disciplinar, para estudar, para se preparar para o ministério. Só que às vezes a gente quer o contrário, às vezes a gente quer que seja tudo rápido, tudo agora, se tem alguma coisa que demora muito tempo, a gente já não quer. A gente já não gosta daquilo que leva muito tempo para nós. Só que Paulo passou 14 anos da sua vida se preparando para o serviço ao Senhor. Às vezes a gente quer o ministério que Jesus teve, a gente quer o ministério que Jesus teve na terra, curando os doentes, fazendo milagres, pregando com poder e com unção, só que Jesus se preparou 30 anos da sua vida para ter um ministério de 3 anos. Às vezes a gente quer pular etapas, pular fases da nossa vida, mas com o Senhor os tempos são diferentes. Então eu encorajo vocês nessa noite, irmãos, a adquirir, a se treinar, a tentar ser disciplinado por o Senhor. Assim como aqueles atletas lá fora, eles são disciplinados para obter uma medalha de ouro. E a segunda lição que o apóstolo Paulo dá para nós, vou tentar correr um pouquinho, é que o atleta, além de ser disciplinado, tem que se esforçar. O atleta não só tem que ter uma rotina de treinamento, não só tem que ter um treinamento diário, tem que ser esforçado. De nada adianta uma pessoa que se treina dia atrás dia, mas que na hora dos 100 metros, daquela corrida final, a pessoa não coloca aquela garra, sabe? Mas também não adianta ter aquela garra sem a disciplina, sem o treinamento. Então o apóstolo Paulo traz a disciplina junto com o esforço, junta a força, a coragem, junto com o treinamento constante dia atrás dia. O esforço para obter o prêmio eterno, irmãos. E ele disse, ele quando fala do esforço, ele fala que ele luta, ele se esforça e ele luta contra ele mesmo. Ele mesmo é o seu próprio inimigo. Ele mesmo é que às vezes tenta parar, tenta voltar para trás. Só que ele se esforça, ele luta como se fosse um oponente no boxe, ele fala disso. Eu luto contra mim mesmo. Eu me esforço para não voltar para trás. Porque depois de eu ter sido, parafraseando o que ele disse, depois de ter sido bênção para os outros, vai que eu me perco. Vai que eu desisto da corrida. Irmãos, eu não sei como estão suas forças nessa noite. Eu não sei como você chegou nesse lugar nessa noite. Mas Deus tem uma palavra para você. Não desista. Não volte para trás, irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que nesse tempo de pandemia todo mundo sofreu um pouco. Desde as crianças, os adolescentes até os adultos. Todo mundo passou por alguma dificuldade, irmão. Mas se você chegou nessa noite aqui, porque Deus está te falando, não desiste. Continue se esforçando, porque você está indo na carreira. Você está indo naquela corrida. E você está indo, você está chegando no alvo. Você está chegando no final. A gente sabe que todas essas coisas que estão acontecendo, estão nos mostrando que o Senhor está voltando. Que essa corrida que a gente começou, está chegando no final. E esse deve ser o motor para nós, irmãos. Esse deve ser o nosso motor. Sabe que o Senhor está voltando. Que logo, logo Ele voltará a nos buscar. E essas lutas, essas provas que a gente vive aqui no mundo, vai passar. Não vai ser a vacina que vai fazer passar os problemas. Não vai ser o governo que vai fazer passar os problemas. Vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E essa nossa esperança, esse é o combustível para nós corrermos a carreira, a corrida. Será que nós estamos nos esforçando, irmãos? Será que nós estamos dando os 110% das nossas forças para tentar nos manter firmes na caminhada? Tem cristãos em outros lugares, em outros países, em outros contextos, que eles estão dando aquele 100%, aquele 110%. Pessoas talvez na Síria, na África ou na Ásia, que talvez não tenham esse privilégio que a gente tem aqui, de nos juntar e louvar e exaltar e na alta voce a nosso Senhor. Tem pessoas que não têm essa facilidade que a gente tem aqui, juntar várias igrejas, vários irmãos na fé, para louvar, assim, com o portão aberto, proclamando na internet que a gente está louvando o nosso Deus. Só que eles mostram aquele esforço que o Paulo está falando, irmãos. Como seria a nossa vida se nós morássemos num contexto assim? Nosso esforço, nossa dedicação ao Senhor seria a mesma? Eu só vim para trazer perguntas, eu não vim para trazer respostas nessa noite. E a terceira lição que o apóstolo Paulo dá para nós, irmãos, nessa passagem, para correr e alcançar o prêmio eterno, é que nós devemos correr com um propósito. Ele mesmo fala disso. Ele não corria sem propósito. E nós devemos correr com disciplina, com esforço e com um propósito. Sabe que tem aquele, não sei se vocês conhecem, aqueles que gostam um pouquinho mais de esporte, tinha um golfista, aquele que é golfe, né? Aquele esporte, que joga com um pauzinho. Tinha um golfista muito famoso que se chamava Tiger Woods. Ele era o melhor de todos os golfistas. Até agora acho que não tem ninguém que possa ter superado ele naquele esporte. E ele falou uma vez, uma coisa numa entrevista, falou, porque perguntaram para ele, o que é mais difícil para você na sua rotina como esportista? O que você acha que é aquilo que mais, sei lá, o mais ruim de todas as coisas na sua carreira? E ele pensou e pensou e falou, olha, a pior de todas as coisas que eu percebi nesse tempo é treinar e fazer tudo o que eu faço dia atrás dia sem ter um propósito na minha mente. Treinar, me esforçar tudo, mas sem um propósito. Mas se a gente pensa, como que é possível isso? Como que é possível treinar sem ter um propósito? Como que é possível se esforçar numa corrida sem um propósito? Pois bem, irmãos, tem muitos cristãos, tem muitos irmãos aqui que talvez estão caminhando essa jornada, estão nessa corrida sem um propósito. Quantos de vocês sabem por que você faz tudo o que faz na sua vida? Qual é o motor que impulsa você, irmão? Qual é o motivo pelo qual você veio aqui nessa noite louvar e engrandecer o nosso Senhor? Você sabe qual é esse propósito? Porque Paulo estava muito, muito ciente de qual era o propósito que ele tinha para aquela corrida. E ele fala, eu não luto como aquele que dá golpes no ar. Eu luto como aquele que sabe o que quer. Como aquele que sabe qual é o seu propósito para lutar. E ele fala para a igreja de Corinto, irmãos, corram com o propósito. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor deu para a sua vida, nessa sua vida, nessa sua jornada de fé. Eu não sei se você talvez esqueceu qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ou se talvez vocês sabem, até agora esse propósito está martelando o seu coração, mas talvez você coloque as desculpas para o Senhor. Senhor, mas como que eu vou fazer para cumprir aquele propósito que o Senhor colocou na minha vida? Eu talvez não tenha as condições econômicas para cumprir aquele chamado. Eu talvez não tenha a idade para fazer aquilo. Eu sou muito novo. Talvez eu me sinto muito velho. Talvez eu já tenha família. Eu não consigo abrir mão de tudo aquilo para continuar o teu chamado. Para ir para... Para ir para esse propósito. Mas o mesmo Deus que te chamou naquele momento, naquele dia, hoje, nessa noite, está de novo aqui te falando. Esse propósito ainda está vigente. Ele não caducou. Ele continua estando presente em sua vida. Paulo tinha muito... Paulo sabia muito bem qual que era o propósito dele. Obteu um prêmio incorruptível. Uma coroa incorruptível, falava Paulo. Não como aqueles atletas que se esforçam por um prêmio perecível. E eu fiquei pensando, mas por que ele fala de prêmio perecível? Por que ele fala daquilo se... Eu pensando como se fosse um pedaço de ouro. Mas sabe, irmão, já caminhando para o final. Naquele tempo, os atletas recebiam uma coroa de flores. Tipo a Irlanda, acho que é. De flores. E colocavam no pescoço. Só que Paulo fala que esse prêmio perecível sabe por quê? Porque depois de dois, três dias, essas flores começaram a murchar. Começaram a estragar. E depois de uma semana, aquele prêmio pelo qual aquele atleta tinha se esforçado três, quatro anos da sua vida, era jogado fora. Só que ele fala, o meu propósito nessa vida é correr para alcançar aquele prêmio incorruptível. Para chegar àquela Jerusalém celestial. Aquela nova Jerusalém e nos encontrar face a face com o nosso Salvador. Esse era o propósito que Paulo tinha. Esse era o motivo pelo qual Paulo se disciplinava, pelo qual Paulo passava por perseguição, por fome. Pelo qual ele ia para onde ele não queria, para qual ele falava que talvez às vezes ele humanamente não queria falar, mas o Espírito Santo falava para ele pregar. E eu venho perguntar para vocês, irmão, você sabe por que que você faz tudo o que você faz? Por que que você ainda está nessa caminhada de fé? É só para vir na igreja? É só para ter um lugar de encontro, de reunião? é só para ter talvez amigos que tenham as mesmas crenças que nós? Será que é só para vir cantar e vir curtir esse tempo, esses músicos tão bons que tem aqui? Por que que você continua nessa caminhada de fé? Paulo sabia muito bem o motivo pelo qual ele se mantinha firme naquele propósito. E a minha pergunta para você, irmão, você sabe qual é o seu propósito nessa vida? Eu quero convidar vocês a ficar em pé se colocar em pé nessa noite. E eu quero orar por vocês, irmãos. Porque talvez você está lutando com aquele propósito que Deus colocou em sua vida. Você talvez está lutando com aquelas aquelas fraquezas. Está lutando para ser disciplinado, talvez. Está lutando para se esforçar, dia atrás dia. Mesmo sem ver resultado, mesmo sem ver fruto daquele esforço. Mas você continua e continua. E eu quero orar por você. E eu quero pedir que todos aqueles que ainda precisam saber qual é o motivo pelo qual se mantém na corrida, se mantém na jornada de fé. Eu quero convidar vocês a virem para frente nessa noite. Senhor, te dou graças nessa noite. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Porque podemos estar juntos nessa noite te louvando e te exaltando, Senhor. Eu te louvo porque podemos sentir a tua presença nessa noite, Senhor. Mas eu quero ouvir, Senhor, a te pedir nessa noite pelos meus irmãos, pela minha vida, Senhor. Nós queremos cumprir com aquilo que o apóstolo Paulo falou faz dois mil anos para a igreja de Corinto. Que os meus irmãos aqui, a juventude aqui do estado de São Paulo possa tomar aqueles conselhos, aquele aconselhamento para nós mesmos. E que nos ajude, Senhor, a ser disciplinado, Senhor, a abrir mão daquelas coisas que nos afastam do teu propósito. a nos esforçar e a lutar dia atrás dia com aquele pecado, com aquela fraqueza que talvez ninguém sabe. Que só tu sabe, Senhor, com o que nos lutamos, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que tu possas renovar nossas forças nessa noite, Senhor. Que possas renovar as forças daquele que está cansado, daquele que talvez pensa, pra mim chega já, chega de correr, chega de me cansar, de ficar dia atrás dia correndo sem saber porquê. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possas, Senhor, mostrar os propósitos nessa noite. Que tu possas trazer nessa noite aqueles propósitos, aqueles chamados que talvez foram esquecidos. Que talvez o seu inimigo venha e apagou das nossas vidas. Que o Senhor possa trazer um reino novo nessa noite. Que o Senhor possa renovar aquele fogo que a gente tem, o nosso primeiro amor. Que aquela paixão por te seguir, mesmo nas circunstâncias diversas, possa voltar nessa noite, Senhor. Que nós possamos entregar tudo aquilo que nos impede de correr aquela corrida. que nos impede de continuar à frente, que nos faz voltar para trás. Eu quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor possa dar força, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a sermos disciplinados de ter uma vida de oração, de jejum, de intercessão uns pelos outros, de serviço, de louvor, de submissão às nossas autoridades, aos nossos líderes. eu te dou graça, Senhor, nessa noite. Eu te dou graça pela Tua Palavra que continua nos confrontando dia atrás dia, Senhor. E porque podemos ter esse tempo de louvor, de comunhão aqui, Senhor. Eu te dou graça, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que veio, mesmo estando cansada nessa noite. Mesmo sem achar sentido, mesmo sem encontrar sentido para vir nessa noite. eu agradeço por cada aquele irmão que veio sem forças, mas que hoje achou o renovo em Tua Palavra, Senhor. Achou o renovo na adoração e no louvor a Ti, Senhor. Eu te dou graça, Espírito Santo. Eu te entrego, Senhor, todo este tempo em Tuas mãos, Senhor. Eu te entrego a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite em Tuas mãos, Senhor. Que a Sua vida possa ser cuidada e guardada por Ti. que aquele propósito que o Senhor colocou em nossas vidas possa permanecer até o dia que podamos Te encontrar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te dou graça. Eu te dou graça. Eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça. Eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor. 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 Obrigado.